Manda um convite para a gente, aí Cauê, se não aparecer um para você aí, sai, entra aí novamente e vamos bater aquele papo, vamos falar de futebol. Amigo Peterson, pedi por gentileza aí para que Cauê mande o convite, eu acho que ele teria que sair novamente e entrar aí, para eu poder aceitar aqui o convite dele e nós começarmos aí a bater um papo, como nasce um campeão, como nasce um craque, hoje o nosso convidado Cauê Azevedo, só aguardando aqui ele mandar o convite, alô meu amigo Peterson, estou vendo que você está aí online aí, pede por gentileza aí para Cauê sair e entrar novamente aí e mandar o convite. Estou só aguardando aqui, sinaliza aí por gentileza aí. Pessoal, só aguardando aqui um pouquinho aí com Cauê mandar o convite aqui para nós batermos um papo aí. Olha, não recebi ainda aqui o convite de Cauê, viu? Mandar um abraço aqui também para nosso amigo, ó Cauê aqui, chegando aqui. Mandar um abraço aqui para nosso amigo Alexandre, da Sok Life Experience, presente aqui também na nossa live. Acredito que Portugal já deva estar aí mais ou menos umas 10 horas da noite, já deve estar de pijama aí, né, meu amigo? Nos acompanhando aqui, obrigado aí pela sua presença. Ricardo, alô Cauê, seja bem-vindo. Está me ouvindo bem aí, Cauê? Muito obrigado aí por aceitar o nosso convite, de estar presente aqui com a gente. Pessoal, hoje estamos recebendo aqui Cauê Azevedo, garoto de 12 anos, sucesso, dono da camisa A10 e vamos falar um pouquinho aí de como se tornar um craque, como se tornar um campeão. Cauê, fala para mim aí sobre esse seu sonho aí de ser jogador de futebol. Ah, né? Eu tive esse sonho desde pequeno. Eu treinei muito para chegar até aqui, né? Até a Jacuipense. Eu comecei a jogar futebol com quatro, três anos quase. Três anos? Eu descia com o meu pai, jogar na quadra. Aí eu entrei na cidade do Saber, lá em Camassari. Eu morava em Camassari naquela época ainda. Aí eu ia para Camassari com o meu avô, porque meu pai e minha mãe trabalhavam durante o dia. Aí meu avô me levava lá na cidade do Saber, lá em Camassari, na escolinha de futsal. Aí eu entrei, né? Aí pronto. Depois que eu entrei, eu fiquei lá dois anos, eu acho, um ano por aí. Eu entrei lá com cinco anos, eu acho. Aí eu saí de lá com seis anos. Eu vim morar aqui em Lauro. Peraí, então você começou com futsal, é isso? Você começou jogando futsal em Camassari com cinco anos. Foi. E quem é o seu maior incentivador no futebol? É papai, é mamãe, é seu avô? Quem é que incentiva aí você a jogar futebol? É meu pai. Seu pai? Mas eu soube que seu avô também é apaixonado por futebol, né? Uhum. Meu avô sempre jogou bola. Ele gostava muito. Seu avô jogava bola também? Uhum. É, meu avô... Meu pai não era muito de jogar bola. É... Minha avó também. Minha avó não jogava bola. Então você puxou a sua avô, né? Você puxou a seu avô. Foi. Minha avô que jogava bola. Começou a jogar aí com cinco anos futsal. E você acha que o futsal foi importante e é importante pelo jogador que você é hoje de futebol? Sim, porque tipo, o futsal ajuda a ser mais rápido, tocar mais rápido. Aí isso me ajudou muito com o futebol do campo. Porque o futebol do campo tem mais espaço, tem como se movimentar mais rápido. Então, foi... Isso me ajudou muito com o futsal. Ah, bacana, bacana. Olha, eu sou suspeito de falar, e até para vocês que estão nos acompanhando aqui, porque já tive inúmeras oportunidades de ver e nunca escondi isso para ninguém. Cauê é um dos meus craques preferidos, dono da camisa número 10. Umas jogadas assim, maravilhosas. Eu sempre digo o seguinte, é um garoto que já nasceu pronto. Se Deus permitir, e a oportunidade vier, com certeza ele vai abraçar, porque o garoto joga muito. Alguns comentários aqui... Tem alguns comentários aqui perguntando o seguinte, quem é que joga mais? É seu pai ou seu avô? Meu avô, né? E você lembra de algumas coisas, alguns jogos seus lá do futsal, lá em Camaçari? Tem algumas lembranças? Tem, tipo assim, eu jogava junto com o Sub-11. Eu tinha 9 anos, eu acho. Aí pronto. Não, eu jogava com o Sub-9, Sub-9. Aí eu tinha 7 anos. Aí pronto. Eu jogava lá, futsal. Aí o professor, vou subir você de categoria, Sub-11. Pronto. Aí eu fui jogar no Sub-11. Eu, tá bom, né? Eu tava tremendo de nervoso lá de jogar no Sub-11. Porque os caras eram grandes pra mim, já que eu era pequeno. Aí eu joguei lá. Aí, tipo, o professor... Aí eu joguei muito uma partida no Sub-11. Aí eu treinei muito bem nessa partida com o Sub-11. Aí pronto, o professor, quer jogar no Sub-13? Eu, eita, quero, quero. Aí a minha avó ficava lá olhando, não tá saindo pra mim. Aí eu, quero jogar no Sub-13. Aí pronto. Aí já no dia seguinte, eu joguei no Sub-13. Aí ela... Aí o professor, ué, esse pequeno não joga. Aí pronto. Aí depois ele me botou em um... Ele fez um campeonato da escolinha. Aí eu fui jogar contra o Sub-13. Aí foi meu primeiro campeonato. Fiquei em primeiro lugar, ganhei um trofézinho pequeno. Mas você sabe por que ele, quando você tinha 9 anos, ele já lhe botou pra jogar com os meninos de 11 e de 13? Porque mesmo os meninos sendo grandes, o seu futebol era maior ainda. Você já tem futebol de gente grande. Então é por isso. Meus parabéns. Vai ser um sucesso. Continue aí focado, não só nos estudos, mas se dedicando ao futebol, que com certeza você vai ter aí um caminho brilhante nesse sonho aí que você vem buscando realizar. Aproveitar e mandar aqui um abraço aqui também pra Pio Baiano, Vídeo Pedrosa, Leandra, turma tudo aí, seus amigos aí todos presentes aí nessa live. Mas me fala mais um pouco. Quando você saiu de Camasari, do futsal, você veio pra Salvador pra jogar onde? Não, eu vim pra Salvador, aí eu fiquei um tempinho, né, em Salvador. Eu fiquei aqui um tempinho em Loura de Freitas pra... Sei lá, eu tipo... Aí eu jogava bola na quadra, só que aí eu jogava com as pessoas de 16, 17 anos aqui. Mas aí você já tinha... Aqui no meu condomínio. Quantos anos você já tinha? Eu tinha uns oito. Já tinha uns oito anos. Nove, dez. É só pra gente ir acompanhando aqui esse crescimento, essa função sua. Então com oito anos... Aí eu jogava, aí minha mãe tinha tava com medo de levar uma bolada. Aí pronto. Aí depois, quando eu fui descer pra jogar, uma pessoa que eu não conhecia, uma pessoa que eu não conhecia, aí me entregou um convite do PSG. Aí pronto, ele disse, fale pro seu pai esse convite aí pra ver se você pode jogar na escolinha que vai estar fazendo aqui no lado. Aí eu peguei e dei com o meu pai. Aí meu pai pesquisou sobre essa escolinha, aí eu entrei no PSG. Pronto, bacana. Que é exatamente onde ele conhecia. Foi exatamente onde ele conhecia, no PSG. Então hoje você tá com 11 ou com 12 anos? 12. Já fez 12 anos. Então vamos falar um pouquinho aí dessa sua passagem pelo PSG. Como é que foi vestir a camisa do PSG? Fala um pouquinho quando você chegou lá. Como é que foi isso aí? Eu cheguei lá, eu já cheguei, eu já cheguei tipo, eu cheguei na categoria sub-1. Aí teve o primeiro challenge, né? No campeonato. Teve o primeiro campeonato lá. Aí pronto. Eu fiz sete gols aí, todo mundo, ah, que é esse menino, o quê? Aí pronto. Eu fiz sete gols no primeiro challenge. Já de primeira? Aí os professores... No primeiro? No primeiro challenge. Certo. Aí eu fiz sete gols. Aí eu passei no do challenge. Aí pronto. Teve outro challenge. Aí eu passei a ser conhecido no PSG, né? Aí eu jogava no sub-11. Aí eu jogava lá no sub-11 e o professor... Aí eu... Aí ele... Quantos anos você tem aí? Eu tenho um 10. Aí ele... Vai, suba de categoria, vai treinar lá no sub-13. Eu tava morrendo de medo de novo, mas fui treinar. Aí eu fui... Eu comecei treinando, sabe? Nervoso. Eu não tava surto. Aí depois eu fui começando a me soltar mais. Aí eu comecei a treinar no... Aí eu comecei a jogar bem no sub-13. Muito bem. Aí já... Aí os anos se passaram. Eu fui pro Rio de Janeiro. Calma aí. Calma aí. Vamos lá. Então, você entrou no PSG. Logo no primeiro campeonato, você fez sete gols, né? O pessoal gostou do seu futebol. Você foi treinar com o pessoal do sub-13. E eu vi alguns campeonatos lá que você já usava a camisa 10. Você já entrou ganhando a camisa número 10 ou você conquistou depois? Eu conquistei depois, né? Eu... A camisa 10 pra mim foi o quê? Um presente. Porque eu tava treinando, treinando, dando o meu máximo nos treinos. Aí eu... Aí tinha um menino também que queria ser a 10. Aí eu... Vou treinar pra ser melhor do que esse menino pra ganhar 10, conquistar 10. Sempre quis ser a 10. Aí eu treinava, treinei, treinei. Aí eu consegui ser a 10 no primeiro campeonato. Ah, muito bacana, muito bacana. Tá. E aí você ficou jogando com o sub-13, né? Participou de alguns campeonatos, né? E como é que foi a experiência? Porque você participou do campeonato no Rio de Janeiro, pelo PSG, e participou também do campeonato em São Paulo. Mas vamos falar um pouquinho primeiro sobre o campeonato do Rio de Janeiro. Como é que foi jogar no Maracanã, o maior palco do futebol brasileiro e talvez o maior palco do futebol mundial? Como é que foi essa experiência? Foi uma sensação. Foi uma experiência muito extraordinária. Eu cheguei no Rio de Janeiro, aí eu tava muito nervoso, não conseguia dormir. Aí pronto. Eu dormi, foi o primeiro jogo, aí pronto. Já passou um pouco nesse aviso. Foi o segundo jogo, aí eu... Meu Deus do céu, será que esse jogo já vai bem pronto? Aí eu joguei bem no segundo jogo. Aí no terceiro, fiz meu primeiro gol. É isso que fez com você. Então, fez gol lá no Maracanã? Fez quantos gols? Não, no Maracanã não. Você fez gol? Eu fiz um gol no Rio. É isso, no Rio de Janeiro. É, fiz um gol no Rio. Vamos lá. No Maracanã você fez quantos gols? Não, no Maracanã eu não fiz, porque só foi jogar no Maracanã que foi faz semi. Aí eu joguei dois jogos no Maracanã. Ah, certo. Teve jogos que aconteceram antes e que não foi no Maracanã. Não é isso? Foi. E consegue lembrar o momento aí desse primeiro gol? Consegue lembrar pra gente aí como é que foi? Foi, tipo... Tocaram a bola pra mim, aí eu cortei e chutei. Eu dei uma bomba. Aí o goleiro... Aí o goleiro não conseguiu pegar. Aí foi no canto. Aí foi gol. Primeiro gol. Eu comemorei, comemorei muito. Eu estava feliz. Eu joguei muito nesse jogo. Ah, que bom. Porque... Aqui, ó. O Peu Baiano já está voltando aqui, ó. Jogou muito no Maracanã. O pessoal está mandando aqui mensagem e eu acabo não conseguindo falar de todas aqui. Mas daqui a pouquinho a gente vai dar um espaço aí pra poder fazer agradecimento, fazer algumas perguntas que vocês queiram também. E a gente segue aqui conversando aqui. Então, foi uma das maiores experiências suas no futebol foi estar no Maracanã. Foi. Também meus companheiros de time me ajudaram muito também. E ganharam lá? Ganharam? Como é que foi o jogo? A gente ganhou e a gente empatou uma. Eu só não me lembro quando. Mas a gente empatou. Ah, empatou. No... No segundo jogo. Foi no segundo jogo. Contra a Elite, né? A Elite do PSG. Aí a gente empatou. Pronto. Aí a gente foi pra Prata. Aí a gente passou das semifinais. Aí já foi no Maracanã. Contra Brasília. Passamos das semifinais e foram pra final. Do Porto Alegre que eu fiz o gol. Eu fiz o gol. É, eu fiz o gol. Pronto. Aí eu já fui pra final do Porto Alegre que eu fiz o gol. A gente deu 3x0 nesse jogo. Aí a gente foi pra final. Pronto. Aí a gente chegou na final e... Primeiro tinha pênaltis pra decidir quem ficava com o empate. Aí eles ganharam no pênaltis. Você fez... Aí eu já tava nervoso. E você conseguiu fazer o pênalti lá? Perdeu? Fez gol? Como é que foi? Eu não bati o pênalti. Ah, você não bati o pênalti? Porque a gente já tinha perdido. Eu acho que eu ia bater, só que... Não deu. Mas é só um detalhe. Você já começou jogando, assim, em grande estilo, porque... Eu não sei se você sabe, mas muitos jogadores profissionais ainda não tiveram a oportunidade de jogar no Maracanã. E você já começou jogando pelo PSG e jogando nos maiores estádios hoje do Brasil. E quando você voltou, também pelo PSG, você deve ter participado de outros campeonatos aqui em Salvador também pelo PSG? Por quê? Eu participei com a RedBall. Eu participei, só que... É! A RedBall, eu... Já foi outra coisa diferente, né? O nervoso já nunca ia falar no alto. Porque... Eu me acostumei. Esse nervoso seu, é nervoso ou é ansiedade de começar? É, ansiedade. É um pouco de ansiedade. Eu queria logo começar. É. Ah, que bacana. E logo depois teve também o campeonato. Mais uma vez, o craque Cauê foi jogar em São Paulo. Não é mais parte, não é isso? Oi. Pessoal, para vocês que estão entrando na live agora aqui, eu estou batendo um papo aqui com o Cauê Azevedo, garoto de 12 anos, camisa 10, um futuro campeão aí. Craque de verdade. Hoje, ex-jogador do PSG, hoje jogando Jacuipense, jogando no UFC Vilas e no Leão Grenard. Estamos batendo um papo aqui com ele, de como tudo isso começou, como nasce um craque e algumas passagens dele aqui. Já falamos um pouquinho aí sobre o campeonato que ele participou, o Paris Camp Brasil, que aconteceu no Rio de Janeiro, jogou RedBall Cup aqui e logo em seguida teve também, acho que ano passado, o campeonato em São Paulo, no Allianz Parque. Me fala aí, Cauê, dessa experiência de jogar no Allianz Parque. Foi uma experiência única, né? Eu não fiquei tão nervosa no Maracanã, né? Mas foi muito bom. Aí a gente até conseguiu meio que chegar até a semi. Aí, depois da semi, todos os jogos foram no Allianz. Aí, no total, no Allianz Parque, eu fui o vice-arcieiro. Foi o vice-arcieiro? Fez quantos gols? Sete. Sete gols? Rapaz, você tá de parabéns. É craque mesmo, tá vendo aí? Porque eu tô aqui batendo papo. O Cauê, sete gols no Allianz Parque. Imagina só. E me fala aí, qual foi o gol mais marcante? Tem algum momento aí especial que você lembra? Eu queria até que você narrasse aí um gol seu pra gente. Como seria aí? Narra um gol seu aí pra gente. Gol que você não vai esquecer. Você achou brilhante. Eu fiz os dois gols de faltas. Mas tem dois gols marcantes pra mim. A da semifinal, que eu consegui empatar. A da semifinal, o meu gol da semifinal. Lembra com quem jogou? E o primeiro jogo. Jogou com quem? Você lembra a semifinal? Foi no escanteio que eu acho que o Vini cruzou. E quando o Vini cruzou, eu chutei. Aí foi o primeiro gol. Aí eles fizeram, empataram e foram com pena. Foram com os penas. Aí na hora que eu fui bater, eu tava tremendo muito, nervosa. Aí já era nervoso, a gente tá nervosa. Aí eu bati. Aí eu errei. Perdeu o pênalti. Foi no alto, no meio. Eu já me engano. Isso acontece com os melhores jogadores do mundo. É por isso que aconteceu com você também. Neymar já perdeu o pênalti. Messi já perdeu o pênalti. Todo mundo. Pênalti é uma loteria. Então você teve uma experiência maravilhosa jogando no PSG. Foi muito boa essa experiência. Eu gostei muito. E também eu evoluí muito lá. Meu crescimento lá foi muito grande. Ah, que bom. Que bom. Pra gente encerrar aqui essa etapa do PSG, tem alguma coisa que você queria falar em algum momento especial que vai ficar guardado pra sempre aí na memória do craque? Foi os Paris Cups, né? De São Paulo e Rio de Janeiro. E também meu primeiro troféu lá no PSG foi do campeonato Paris Charing aqui. Aí eu fui o primeiro campeão do Paris Charing. Mostra ele de novo. Eu fiquei muito feliz. Mostra aí. Aí, troféu de campeão. Muito bem, muito bem. Parabéns, viu? Parabéns. E vamos dar continuidade aí. Saindo do PSG, o que é que você me conta aí? Depois do PSG, qual foi o seu destino? Depois do PSG foi a peneira da Leão Grinano, né? Depois do PSG. Eu fiz a peneira da Iacuipense. Da Iacuipense. Aí, eu acho que tinha umas 20 pessoas. 15 por aí na peneira. Aí, três passaram. Aí, três passaram. Três pessoas passaram. Aí, tipo, a gente foi pra Iacuipense. E aí, depois, na base da... Só que não tinha a categoria 2008 na Iacuipense. Aí, a gente chegou no 2007. Aí, pronto. A gente ficou lá um tempinho. Eles observaram. Aí, depois, falaram que pra gente voltar no ano que vem. Porque ia criar a categoria 2008. Aí, pronto. Aí, eu fui pra Leão Grinano. Aí, quanto esse tempo de um ano aí. Pra esperar eu ir pra Iacuipense novamente. Eu esperei. Aí, eu tava na Leão Grinano. Fiz vários campeonatos lá. E... E antes... Como é que você conheceu aí o Leão Grinano? Quem me apresentou o Leão Grinano? Como é que foi que você chegou até ele aí? A Leão Grinano, quem me apresentou foi o... Foi Pedro. Pedro. O professor Pedro. Ele saiu da... Ele... Pedro... E Ratinho. Paulinho também. Paulinho. Pedro e Paulinho. Pra ir pro Leão Grinano também. Teve uma peneira? Ou o Leão Grinano é uma escolinha? Que pode chegar lá e se matricular? Como é que foi isso aí? É escolhido? É um... Não tem ação pra Leão Grinano. Leão Grinano é uma escolinha. Uma escolinha. É que... Lá eu cheguei. Não conhecia ninguém. Só... É. Só o que passaram. Só as pessoas que passaram comigo, né? Foram... Eu treinei com o Paulinho. Professor da Jacuipense. Ele jogou. Ou ex-jogador da Jacuipense. E eu jogou do Bahia. E já foi jogador do Bahia. E aí eu tava treinando. Eu treinava com ele. Ele me dizia as coisas. Eu fazia. Aí quando eu tava perto desse tempo, eu já tava ansioso. Aí eu mandei uma mensagem pra ele. Paulinho, conta que eu vou pra Jacuipense a ele. É... Você... É... É... Daqui a pouco você verá. Aí eu fiquei ansioso. Não conseguia dormir. Por quê? Porque ele disse que já tava perto mesmo de chegar. Aí... Já dois dias seguintes... Aí eu tava voltando da escola. Aí meu tio... Cauê, você viu que você foi pra Jacuipense? Eu... Ah! Eu fiquei comemorando como o quê depois da escola. Aí depois da escola que eu fui saber quando eu fui pra Jacuipense. Então, antes de você ir pro Jacuipense, você acabou ficando um Leão Grenat, até pela idade. Então fala pra mim o seguinte. Qual foi a importância que teve o Leão Grenat nesse seu crescimento? Que fez até com que você fosse direto aí pra o Jacuipense? Que é um time de base, né? Forte aqui em Salvador. Qual foi a importância que teve? Olha, eu vi vários momentos felizes lá, os campeonatos, a gente deu vários. Futsal também. Futsal também. Eles me ajudaram. Aprimoraram. Me aprimoraram no futsal e no campo também. Com o professor Arnaldo. Ele me ajudou bastante. Ele conseguiu me aprimorar bastante. Muito. Me ajudou esse crescimento aí no futebol. Aproveitar e mandar um abraço aqui pro professor Arnaldo aí, que também tá presente aí na nossa live aí, enquanto a gente tava batendo um papo aqui, vi passando aí, mas não deu nem pra dar um salve. E você, qual é a sua posição de jogar preferida? Fala pra gente aí. Você joga de quê? Meia, meia centrada. Joga de meia? É centralizado. Joga de meia centralizado. Mas você adapta a outras posições também? Ou é só de meia? Como é que é? É um jogo também de volante, lateral direito. Eu jogo de bastantes posições, porque botaram e botaram em um jogo. Botou em campo? Lateral direito. E aonde tiver, sai gol. E aonde tiver, sai gol, né? E eu joguei em todas as posições. Lateral, ponta, meia direita, meia esquerda. Atacante, sem travante até. Eu joguei em de tudo. Ah, bacana. E me diz o seguinte. Nessa época agora, tá tudo parado? Época de quarentena. Como é que tá a sua vida aí? Tem estudado? Tem treinado? Fala um pouquinho pra gente aí. Esse momento é que a gente tá tendo. Eu tô estudando muito, né? Tipo, não é pouco, não é muito. Muito. As atividades aumentaram aí. E também eu tô fazendo treino do Vilas. Treino do Vilas Online, que tá tendo. Segunda, quarta, segunda, quarta e sexta. Aí tá tendo esses treinos do Vilas aí. E tá me ajudando bastante fisicamente. Então, Romana, nesse momento você tá tendo os estudos da escola. Que vale lembrar aqui. Aproveitar pra fazer uma pausa. Pra falar da importância do estudo. Embora você tenha um dom de jogar, é muito importante que se mantenha aí focado também nos estudos. Porque tanto sendo jogador, como você venha a ter uma outra profissão, o estudo é que vai lhe conduzir. Então, mantenha o foco tanto no futebol quanto nos estudos. Que é muito importante. E você tá fazendo treinos online pelo Vilas. Vamos falar um pouquinho aí do Vilas também. Aproveitar aqui e mandar um abraço aí pro professor Otinho do Vilas. Os treinos que você tá fazendo é pelo Vilas? Eu tô no Vilas lá, né? Aí eu tô treinando, segundo, quarto e sexta. Aí esses treinos estão ajudando a não ficar muito parado na quarentena. Porque tem que estar bem fisicamente pra jogar bola. Não só ter talento. Ah, sim. E aí faz os treinos online, né? Acabamos de falar aqui. Estamos falando aqui agora justamente sobre o Vilas. E quem acaba de entrar aqui, acredito que seja Otinho aqui. Otinho, seja bem-vindo aqui à nossa live. Estamos conversando aqui com o Cauê Azevedo, o atleta seu. Fizemos aqui uma passagem rápida aqui pelo caminho dele aí. E a gente tá batendo um papo aqui como nasce um craque, como nasce um campeão. E estamos falando aqui justamente aí da importância do Vilas. Sabe um pouquinho do Vilas pra gente, Cauê. Lá no Vilas você joga futsal ou joga futebol? No Vilas eu jogo futebol de campo. Eu gosto bastante do Vilas. Eles estão sendo mais um aprimoramento, como foi a Léo Grenard. Estão me ajudando bastante. Os professores Otinho e Hugo estão fazendo o impossível pra melhorar. Que bom. Tenho certeza que você ainda vai trazer muita alegria pra todos esses clubes aí que você passou. E será, sem dúvida nenhuma, orgulho pra todos esses seus professores aí. Que na vida a gente não consegue fazer nada sozinho. Sempre vai ter pessoas que vão estar nos ajudando, nos incentivando. E a gente precisa lembrar e ser grato por isso. Mas fala um pouquinho aí da sua rotina aí. Então você acorda, vai fazer os estudos, o treino é a tarde. Como é que é? Da hora que acorda até a hora que dorme. Fala pra gente aí. Eu acordo. No dia segunda eu acordo, vou pra escola, começo às 7h20. Volto da escola 12h10. Aí eu descanso um pouco, faço as atividades. Aí eu vou por Vilas. Aí começa 4h50, acaba 5h50. Aí depois eu... Aí depois, 5h50, depois do Vilas eu vou tomar banho. E... Aí depois do Vilas eu vou estudar. Eu estudo. Aí eu paro de estudar umas 8h. Aí eu fico descansando um pouco e... 10h, 9h30 eu vou dormir. Eu acabei fazendo uma pesquisazinha sua aqui. Mas eu acabei ficando cansado. Porque eu fui dar uma olhadinha no seu currículo. E você com 12 anos já tem assim um currículo enorme. Eu vi aqui que você já jogou campeonatos em Aracaju, campeonatos em Maceió, Rio de Janeiro, São Paulo. Então, já tá preparado, né? Essa experiência aí de estar em estado de estado... Aracaju e Maceió foi o quê? Foi futebol ou foi futsal? Aracaju e Maceió foi futsal. Futsal. Eu participei não pela Léo Grenada, só que o mesmo treinador da Léo Grenada, Arnaldo. Eu participei pela CL, Arnaldo e Paulinho. Não, Arnaldo e Diego. Eu participei pela CL, o futsal. Aí a gente estava lá. A gente jogou... O meu time jogou bastante. O meu time jogou bem. A gente enfrentou até o integral. A gente perdeu com o integral de 1 a 0. Daqui a gente... Só que a gente conseguiu ganhar do campeão, né? O atual campeão. Aí eu fiz meu primeiro gol lá. E de Aracaju foi meu primeiro gol contra o campeão. A gente jogou de 1 a 0. Foi um gol meu. Contra o Rock... Não, Baden Power. Aí a gente chegou até as quartas de finais. E eu tinha um problema no joelho. Eu tinha um problema. Eu tive um problema no joelho. O que foi que houve? Aí, tipo... No primeiro jogo, doeu. Tipo, começou a doer. Aí meu pai botou uma salão para lá. Segundo jogo, doeu mais. Meu pai enfaixou. Aí no terceiro jogo... Estava doendo muito. Contanto que eu faltei no terceiro jogo. Aí eu pensei que ia estar bem. E fui para o quarto jogo. Foi assim no final. As quartas. As semis. Aí... A gente... Eu fui jogar de ciclo lá. Fui jogar. Aí... Sem querer. Tipo, o cara chegou em mim. Aí eu caí. Eu caí com o joelho no chão. Estava tão tudido demais. Estava chorando. Estava lá no banco. Depois que eu estou tudido, eu estava no banco. Aí a gente tomou o jogo. Pronto. Tomou o segundo. Aí eu acho que eu até fui jogar depois. Eu fui jogar tanto tudido. Só que aí eu não aguentei. Estava ganhando demais. Não pode desfaltar. Se você está no meu time, você joga que nem saci. Nem que seja com uma perna só. Mas eu quero você em campo. Eu estava olhando aqui. Você participou do campeonato Nordeste de futsal. Taça Nordeste. Taça Band. Salvador Cupikides. Red Ball. E Jacopá. Né? Então, já tem assim um currículo maravilhoso. Mas me fala mais. Aí de lá você foi para Maceió. Foi. De lá eu já fui para Maceió. Não. Teve essa Band, né? Aí eu já fui para Maceió depois lá. Aí quando eu cheguei em Maceió, a gente foi pelo ônibus da Leão Grenar. O ônibus da Leão Grenar. Pronto. Aí a gente chegou lá. Lá tinha vários times de grande, sabe? De todo o Nordeste. Então, peraí. Você já chegou com pegada de boleiro. Já foi no ônibus da Leão Grenar? Foi. O time foi no ônibus da Leão Grenar. E essa sensação? Como foi a sensação de viajar com os amigos aí? No ônibus já no time? Já com o seu time informado? Fala para a gente um pouquinho. Como é que foi isso? Foi. Foi uma sensação boa de conforto, né? Ficar no ônibus com o time. Também a relação entre o time, entre o usamento, melhorou bastante. E os jogos lá? Como é que foram os jogos lá? O resultado lá foi bom? Foi, foi. A gente conseguiu passar da fase de grupo. Conseguiu quase empatar com o integral. A gente ganhou todos os jogos, menos o do integral. Aí a gente foi para as quartas, eu acho. Quartas de finais. A gente foi para as quartas de finais. Aí a gente enfrentou o Ceará. A gente enfrentou o Ceará. E a gente começou, né? Eu estava nervoso. Não sei o que, mas eu estava bastante nervoso. Aí eu comecei no banco. Aí foi, foi se passando o tempo. Aí eu entrei. Tipo, eu estava tremendo de nervoso. Aí eu toquei umas bolas lá. Aí pronto. Aí a gente tomou o primeiro gol. Aí depois a gente estava pressionando, 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 pressionando. Até que o jogo acabou. Eles estavam figurando bastante. Aí o jogo acabou e eles ganharam de 1 a 0. Mas é assim, mas tem uma história aí já de muito sucesso. Você sabe que no futebol, em alguns momentos vai ganhar, em outros vão perder, né? É que se some mais vitórias, né? Pelo que eu vejo aí, você tem muito mais vitórias do que perdas. Para 12 anos você já está assim com um currículo fantástico. Agora fala para mim assim, qual a importância hoje da sua família na sua carreira de jogador? Que importância tem a sua família? A minha família tem uma importância grande no futebol, né? Eles que iniciaram tudo para mim. Eles me ajudaram. Do início até agora eles estão dando o máximo para eu realizar meus sonhos. Eles estão me apanhando bastante. Que bom, que bom. E quem é mais fã do seu futebol aí? É papai ou mamãe? Meu pai. E meu avô também. Seu pai e seu avô? Bacana. Pessoal, para vocês que estão chegando aí na nossa live aqui, estamos batendo um papo aqui com o Cauê Azevedo, garoto de 12 anos, camisa 10, joga muito, já com uma experiência fantástica, ex-jogador do PSG aqui da Bahia, já passou aí pelo... já passou, não, está no Leão Grenada, no Jacoitense, no FC Vilas, trilhando o caminho dele. Então, eu estava falando aqui o seguinte, como nasce um craque, como nasce um campeão. Então, muito importante aí abrir as portas aí e dar oportunidade a esses garotos aí de falarem um pouquinho sobre a carreira deles, porque eu aproveitei para fazer minha live logo com o Cauê, porque eu sei que daqui uns tempos vai ficar um pouquinho difícil, que o garoto vai estourar e eu espero que ele não esqueça de mim. E quando eu estiver lá na fila tentando aí uma entrevista, que ele me veja de longe e já me chame, viu? Nem que eu tenha que viajar para a Europa para isso. E, Cauê, aqui na Bahia você torce para quem? Para o Bahia. Torço para o Bahia? Torço para o Bahia. E quem é o seu jogador preferido aqui no Bahia? No Bahia? Eu gosto de Daniel, o novo contrato. Eu me identifico muito com ele. Eu acho que ele joga muito. Ele joga bastante. Eu também torço para o Jacoitense também. E quem é o seu jogador preferido lá do Jacoitense? Tem algum assim que lhe motive, que lhe incentive? Paulinho. Paulinho? Paulinho. É craque de bola? Ele joga muito bem. Ele que também me motivou para chegar na Jacoitense. Ele me ajudou na Léo Grenat. Está me ajudando até agora. Ah, é? E vocês já tiveram lá uma oportunidade de bater uma bolinha lá com o time principal aí do Jacoitense? Eles já estiveram lá visitando vocês? Como é que é a sua rotina lá no Jacoitense? Na Jacoitense, eles visitam de vez em quando, mas tem horas que não. A maioria das vezes não, porque eles estão treinando, etc. Aí, minha rotina na Léo Grenat é trino, segunda, quarta, sexta, terça, quinta e sexta, de três e meia até seis horas, três e meia até seis horas, três e meia até cinco horas. Por aí, esse tempo aí da Léo Grenat. E fora aqui da Bahia, você torce para quem? Saindo daqui da Bahia, você tem um outro time fora o Bahia? Tenho, tenho. Eu torço para o Flamengo. Torço para o Flamengo? Ah, então você está feliz que o Flamengo está ganhando tudo aí, né? Sim. E você viu aí que o esquema agora é... A metodologia mudou aí agora, né? Tem que correr muito em campo. Jesus trouxe aí novos ensinamentos aí. E é bola correndo o tempo todo. É como se fosse futsal, né? Um jogo mais agitado. E qual é o seu maior sonho? O que você sonha como jogador de futebol? Já sabemos que você é jogador de futebol. Mas você sonha... Qual é o seu sonho como jogador de futebol? Meu sonho é conseguir... Conseguir jogar bem, né? Conseguir... Conseguir... Já chegar no... Já ser profissional já é um sonho realizado. E ainda mais que jogar em time grande é um a mais. Para mim, no futebol. Ah, muito bem. É isso aí. Excelente, excelente resposta. Já se sabe quando volta a treinar? Não. O pessoal do Jacuipense já marcou quando volta a treinar ou ainda não? Não, ainda não marcaram quando volta a treinar. Mas eles também estão passando o treino do Jacuipense. Ricardo, o Fama botou aqui. Vamos começar a ler aqui alguns comentários aqui. Como está a sua adaptação no Jacuipense, jogando com meninos que vieram de vários projetos diferentes? Responde aí para o Ricardo, o Fama. Minha participação no Jacuipense está evoluindo, né? Tipo, eu não estou jogando... Não estou conseguindo jogar como eu queria na Jacuipense, mas eu estou evoluindo. A cada treino, eu estou evoluindo cada vez mais até chegar a um ponto que eu queira, né? Até chegar a um ponto bom para... Um ponto bom para virar meio que um jogador completo na Jacuipense. Mas tem se adaptado bem, não é isso? Sim. Pessoal, vocês que mandaram perguntas aí, enquanto eu bati um papo aqui com o Cauê, e não foi possível, está aberto aí. Esse é o momento. Podem mandar suas perguntas aí, que o craque Cauê está aqui. Um momento assim especial, viu? Manda para a gente aí suas perguntas, que com certeza Cauê vai ter o maior prazer aí de estar respondendo. Cauê, você já participou de alguns campeonatos pelo Jacuipense ou só pelo Leão Grenada? Pelo Jacuipense, ainda não. Teve amistoso, vários amistosos pela Jacuipense, mas teve um amistoso, dois. Um amistoso, aliás, joguei um amistoso pela Jacuipense. Pela Leão Grenada foram vários campeonatos. Tal, é, de Maceió, de Caçabã, de Redibol. Na Redibol também a gente ficou até em segundo, segundo ouro. E fiz meu primeiro gol pela Jacuipense, no meu primeiro amistoso com a Jacuipense, eu fiz meu primeiro gol na Jacuipense. E na Jacuipense você está jogando em que posição? Eu estou jogando de lateral direito e às vezes de meia. Às vezes de meia, ponta direita e lateral direito. E volante também. E esse jogo aí que você fez o gol, você estava jogando de quê? Eu estava jogando de ponta direita. Eu estava jogando, eu estava pressionando ele, está até aqui. A Hermida, Arthur Hermida, cabeceou, o goleiro, o rebote veio para mim, aí estava vindo o marcador, eu cortei e chutei. Pronto, aí foi o meu primeiro gol pela Jacuipense. Pô, maravilha. Ó, Silvana, Silvana, sua tia está perguntando aqui, qual gol que você fez que considera o gol mais bonito? É, tipo... Eu não tenho um gol mais bonito. Eu tenho um gol mais importante. Tipo, o gol mais bonito para mim foi um... Foi da Taça Band. Foi meio que... A bola veio quicando, aí eu estava de costas para o gol. Aí meio que foi um voleiro, né? Porque foi quase no meio de campo. Aí eu levantei a bola e chutei. Tipo, não foi um volei, mas eu não saí do chão. Foi... Foi certeiro esse chute. Aí foi na caixa, aí o volei não conseguiu pegar. Foi contra o Atlântico, na Taça Band. Seu pai deve ter registrado alguns momentos desse aí. Manda mandar para mim lá, que eu quero postar hoje lá no Dicaro com o Crack. Um gol seu, viu? Para a gente fechar assim a nossa live com chave de ouro, manda para a gente lá depois um gol desse seu que eu quero postar aí. Estão perguntando aqui, deixa eu ver qual a posição, que Cauê mais se identifica. Meia central. Samuel? Eu... Samuel. M.L.P. Repete aí, Cauê. Eu me identifico bastante e a posição que eu mais senti, me destaquei do futebol, foi de meia central. Tipo, distribuindo o jogo, rodando a bola. Eu gosto bastante de fazer a bola rodar pelo campo. Sim. De criar as jogadas. Eu gosto bastante desse jogador. Eu acho isso aí fantástico em você, porque você tem um diferencial muito incrível, que é exatamente a possibilidade de crescer, né? de crescer em campo, de criar em campo, porque eu via que você jogava muito lá no PSG, o PSG tem a metodologia dele, o PSG tem implantado aqui o esquema de jogo europeu, e cada vez mais eu ainda acredito que o diferencial do jogador brasileiro é essa possibilidade de criação, e já vi cada lance seu assim, que fiquei encantado, fiquei fã de poder chegar na área e criar aquele diferencial, como o Neymar faz hoje, como o Messi faz, coisas que eu acredito que você faça, que só depois é que você vem perceber exatamente o que foi que fez. Então já é uma coisa assim, natural, já é um dom que você continue assim, está de parabéns. E me diz o seguinte, eu já vou até perguntar, já achando que você, achando ou não, tendo certeza que você é craque, qual é a dica que você dá para seus coleguinhas aí, que estão começando aí, também no futebol, e que sonha amanhã poder participar aí do Leão Grenada, fazer uma peneira para o Jacu Intense, manda a dica do craque aí, Cauê. A minha dica... A minha dica... Não, desculpa. A minha dica é que sempre ouça os seus treinadores falando, sempre... Sempre... Siga os conselhos dos seus treinadores e também que sempre ouça também os conselhos dos seus pais, porque o seu pai vai ser os seus melhores amigos. Pô, muito bem. Excelente resposta, excelente resposta. Cauê, vou lhe agradecer aí pela essa participação, muito obrigado por aceitar o nosso convite, adorei falar contigo, espero estar lhe acompanhando aí nos campeonatos do Brasil e do mundo que você traga muito orgulho para seus pais, para seus avós, para seus amigos e para mim também, né? Que estou aqui fazendo a primeira live com você, que não esqueça não. Muito obrigado por participar e boa sorte. Obrigada. Agradeço a todo mundo que participou da live e também meu tio Anderson, né? Obrigada. Quer mandar um salve aí para os seus coleguinhas aí? Manda um salve aí para os colegas aí. Para o meu tio, Denis, para o Colégio Pé-Fio, para os meus professores, para a minha prima, Giovana, que está participando da live, para o Nino, Mourinho, Ian, Ian, que me ajuda bastante também. Várias pessoas, tem tantas pessoas que não tem nem como falar na live aí. Então, bacana. Cauê, obrigado. Foi um prazer falar contigo. Sucesso, viu? Tudo de bom. Adorei falar com você. Um forte abraço. Obrigada. Manda um abraço aí para a Peterson e um abraço para a Monique. Tá bom? Um abraço. Tchau, Cauê. Tchau. Pessoal, batemos um papo aí com Cauê Azevedo, garoto nota 10. Nota 10, camisa número 10. Como nasce um craque, como nasce um campeão. E a gente vai acompanhando a história da garotada aí e acompanhando eles de perto aí nesse desenvolvimento aí. E a turma aí, a base vem com tudo. Aproveitar e mandar um abraço aqui também para o meu amigo Denis Padilha, né? Um forte abraço aí. Denis, meu comentarista, meu comentarista esportivo aí que está aí dando uma força. Denis Oliveira também aqui com a gente presente aí. Toda a equipe de Cara com Crack aí que nos ajuda aí a fazer esse programa. Vamos encerrando por aqui. Vou salvar a live. Fica com Deus. Obrigado a todos aí por terem participado. Tá joia? Lembrando que terça-feira, na próxima terça-feira, estaremos fazendo uma live aí com o Vinícius Pedrosa, também do Jacuipense, e batendo papo. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus e um excelente final de semana. e um excelente final de semana.